Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Então gente, o vídeo de hoje é isso mesmo que vocês estão vendo no título. Eu vou pintar o meu cabelinho. Não eu, né? Minha mãe. Porque se eu pintasse ia dar muito ruim. E a gente não quer isso, né? Então a menina vai pintar o meu cabelo pra mim. E vocês estão se perguntando por que eu vou pintar o cabelo em casa e não vou no cabeleireiro. Porque ela não tem vaga. Não tem vaga pra mim. Então eu prefiro fazer isso em casa, né? Porque eu já estou agoniada com esse cabelo, gente. Já estou muito agoniada. Então eu prefiro pintar em casa. Quem está conhecendo agora e não viu o vídeo que eu postei há quatro meses. Eu, tipo, era morena, vou deixar aqui na rosa. Tipo, aí me deu a louca de fazer morena iluminada no cabelo. Porque eu queria, porque eu iria, porque eu queria, porque eu queria. Aí eu fui lá no salão e fiz. Mas, gente, eu sou, assim, uma pessoa que quer mudar muito. Tipo, ontem eu estava no Pinterest e eu estava descendo lá. Aquelas inspirações de cabelo, sabe? Aquelas inspirações de cabelo. Até que eu me deparo com a foto da Kylie Jenner, que eu vou jogar aqui. Com uma franjinha assim. Era meia-noite, gente. Meia-noite, eu quero fazer essa franja. Eu gostei, eu acho bonito. Só que, calma, isso é pra um outro vídeo. Porque também não é assim ver a ideia no dia anterior, meia-noite, e vim fazer no dia seguinte, né? Tipo, no meu cabelinho. Não, a gente pensa bem antes de fazer e dar ruim. Mas, enfim, gente. Passar esses quatro meses, né? Que eu fiz esse morena iluminado, que eu amei. Mas agora eu quero mudar. Olha, gente. Ele está assim, tipo, as mechas dele. Tipo, tão bem, tipo, ó. Ela é aqui, supostamente, né? O cabelo cresceu. Isso daqui, supostamente, eu teria que fazer a raiz. É aqui, ó. O cabelo já cresceu. Isso daqui, tudo. Então, eu teria que retocar. Eu prefiro pintar em casa. E, ó. E ele está bem desgasto. Ó as pontas dele. Ele está dupla. Ó. Ponta dupla. Ele está cheio de frizz. Aqui atrás ele está super loiro. Super, super mesmo. Ó, aqui. Aí. Ele, tipo, está super loiro. Muito loiro. E é isso, gente. Tipo, o cabelo, assim, loiro ou morena iluminada. Ou madera, isso ajuda. Você tem que fazer hidratação. Tem que cuidar muito do seu cabelo. Senão o seu cabelo acaba. Tem que estar sempre cuidando do seu cabelo. Por isso que você não tem paciência, pachorra nenhuma. Para cuidar do seu cabelo, querida. Não faça isso. Senão o seu cabelo vai parecer uma completamente esfregona. Por acaso, graças a Deus, meu cabelo não acabou assim tanto como estavam dizendo que ia acabar. Eu não estou gostando do meu cabelo assim. Eu pensei... Hum... Acho que vou pintar o cabelo. Porque eu não estou gostando dele assim. Eu não quero tacar chapinha nele. Porque chapinha estraga, sabe? Então eu quero deixar ele numa outra cor. Fazer hidratação para ficar bonito. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Fui lá comprar a tinta para pintar o cabelo. Aí, gente, eu não sabia qual qual eu ia pintar. Mas aí eu comprei. Não vou mostrar para vocês. Vocês vão ver no final. Eu estou super animada. Confesso que não estou com receio. Não estou com medo. Não estou com nada. Estou super tranquila. Super na vibe de pintar cabelo. Super na vibe de estar ruim o cabelo. E vamos lá comigo preparar tudinho para pintar o cabelo. Tchau. Tchau. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.